Olá, tudo bom com vocês? Bom, vamos falar sobre um assunto. Hoje temos vários assuntos para falar. Vou entrar vários vídeos no ar, porque estou em casa, tenho mais tempo para fazer vídeo, estudar e analisar. Este vídeo, neste momento que iremos falar, é sobre essa situação em Portugal. É um vídeo, gente, que está rolando aí nos grupos, e eu vou aqui compartilhar este vídeo com vocês, onde mostra uma realidade que é constante, que as pessoas não falam, não querem falar, e quando nós vamos falar, somos criticados. Quero deixar claro que este vídeo é, na minha opinião, muitas pessoas estão dizendo que a pessoa que fez este vídeo está generalizando. Acho que não é isso, eu acho que eu entendi a intenção dele, ele quis mostrar uma realidade que vem acontecendo aqui em Portugal, e o porquê de tantos brasileiros que estão chegando aqui em Portugal têm dificuldades aí para poder alugar uma casa. Dá uma olhadinha primeiro, e depois a gente finaliza o assunto. Olha a situação. E tem mais uma coisa que eu achei, pessoal. Olha aqui. Isso aqui é uma varanda. Olha onde a pessoa teve a capacidade de largar lixo, pessoal. Armazenar lixo. Olha bem. Pessoal, a pessoa volta para o Brasil, e os parentes ainda têm a coragem de publicar, assim, ó. O bom filho, a casa dora. Olha para você ver. Olha onde que está escondido o lixo aqui, pessoal, em cima da casa. Isso, pessoal, isso é obra de brasileiro, que faz aqui na Europa, depois vai embora, larga para trás essa bagunceira toda, sem contar as contas que ficaram aqui, ó. Isso aqui, pessoal, não tem muito tempo que eu saíro daqui, não. Isso aqui não tem nem uma semana que eu saíro daqui. Isso é obra de paranaense, sabe, pessoal? Obra de paranaense. Não são todos, mas esse aqui eu quero registrar. Que é obra de uma tal Bruna Fernanda e André Martim, lá do Paraná, de Marialva. Dá a cara aqui. Isso, André Moraes. André Martim, não. Estou confundindo os André aqui. André Moraes. Olha a sujeira no fogão, pessoal. Olha nas paredes. Ó, vou chegar perto para vocês verem a sujeira aiada. Olha aqui, na geladeira. Olha aí a bagunça. Então, isso, pessoal, é obra de brasileiro. Depois o brasileiro não consegue alugar a casa aqui, aí vai reclamar, né, que não consegue alugar a casa. Mas vem a condição. Fora as contas que ficaram aqui tudo para trás para pagar. Então, é isso aí, pessoal. Você conhece aí, ó, compartilha com eles, que é os bons filhos que voltam à casa, né, que os parentes compartilharam com os filhos, a casa torna. Ó, isso aqui é cinza de cigarro, pessoal. Ó, que a minha esposa já limpou aqui o maior que estava aqui. Vou levar vocês aqui para ver de novo aqui, ó. Ó, a lixaiada escondida aqui nesse cantinho aqui, ó. Até carrinho do supermercado está ali, pessoal, ó. Escondida ali, ó. Então, é isso aí, pessoal. André Moraes. André Moraes e Bruna Fernanda, de Mário e Alva, no Paraná. Fiquem registrados. Bons filhos do Brasil. Por isso que o Brasil vai para frente agora. Bolsonaro, ensine eles a cantar o hino nacional. Quem sabe eles tenham mais dignidade aí. Ensine eles a cantar o hino nacional. Eles fizeram essa bagunça toda porque eles não sabem cantar o hino nacional. Obrigado. O que eu acho sobre isso, a minha opinião é que isso é um absurdo. Eu acho que as pessoas estão confundindo as coisas. Eu acho que isso não tem nada a ver com nacionalidade. Eu acho que pessoas de outras nacionalidades também fazem isso. Mas eu acho que nós, como somos brasileiros e vivemos aqui em Portugal, devemos, né? Eu acho que nós não podemos vendar os olhos mediante essas situações. Eu acho que nós temos que, sim, temos que mostrar e temos que falar isso que acontece. Porque, de qualquer forma, gente, essas informações vão rolar na internet. Vocês entendam alguma coisa. E isso não é só aqui no canal. Isso está rolando no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e daí por diante. Então não adianta as pessoas acharem que uma pessoa está mostrando porque ela quer fazer isso e aquilo. Não é nada disso. Eu acho que é importante para que vocês saibam que essas pessoas que fazem isso não representam a gente. Eu não tenho nada a ver se chega um brasileiro aqui e vai e acaba cacarrasando de um português e faz esse tipo de situação igual essa pessoa fez. Eu pago meus impostos, eu pago minhas contas, eu entrego os apartamentos. Todos os apartamentos que eu morei eu sempre entreguei com tudo pago. Nunca fiquei devendo nada. Sempre entreguei o apartamento da mesma forma que eu peguei, entendeu? Porque eu acho que isso não tem nada a ver com nacionalidade. E sou brasileiro. Então o que eu quero falar para vocês é que muitas pessoas falam assim Ah, não é assim porque não é só com o brasileiro. Gente, nós temos obrigação de fazer a coisa certa. Parem de ficar arrumando desculpa. Parem de ficar querendo arrumar assunto onde não tem. Temos que mostrar sim, entendeu? Porque isso não pega bem para a gente. Pensa, gente. Se isso pega bem para a gente, já é uma dificuldade tremenda para um brasileiro conseguir alugar um apartamento aqui em Portugal. O que vocês precisam entender é que quando a gente fala sobre esses assuntos nós não estamos generalizando. Mas é preciso mostrar, gente. Por que as pessoas só querem ver as coisas boas? Por que as pessoas não querem enxergar outras coisas e não ver tudo? A pessoa chega aqui em Portugal e ela não sabe por quê. Ela não consegue alugar apartamento. Ela não sabe por quê quando ela liga para os anúncios e quando fala que é brasileiro eles desligam na cara. Aí o que a pessoa diz? Que português não presta. Que português é isso. Que português é aquilo. Mas as pessoas não veem essa situação igual essa. Gente, você iria alugar o seu apartamento no Brasil para depois uma pessoa destruir o seu apartamento entregar o apartamento desse jeito não pagar as contas. Está certo esse vídeo que esse senhor fez. Sabe por quê? Porque as pessoas não acreditam no que a gente fala. A gente faz vídeo, a gente fala o que está acontecendo aqui em Portugal as pessoas começam a xingar a gente começam a dizer que a gente está inventando começam a dizer que jogam um balde de água fria nas pessoas então vocês têm que ver o vídeo para vocês enxergar a verdade e ver que não tem mentira e o que a gente diz é verdade. Ninguém está falando mal de brasileiro ninguém fala mal de brasileiro eu sou brasileiro com muito orgulho e honro a minha pátria adoro o meu país, entendeu? mas eu vim viver aqui na Europa por opção eu não vim viver na Europa por desespero como outras pessoas estão fazendo, entendeu? Por quê? Se uma pessoa não tem condição de alugar um apartamento por que ela vai alugar e além disso de não pagar as contas ainda vai destruir o apartamento dos outros? E aí a gente vai falar e ainda a gente está errado? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que isso é um cúmulo eu acho que isso é um cúmulo eu acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer eu sei que as pessoas que querem vir do Brasil não gostam de coisa errada eu duvido que se fosse o presidente Bolsonaro um vídeo desse, entendeu? de um brasileiro se ele iria gostar pergunte para o Bolsonaro se ele iria gostar disso Então, gente, eu acho que tem coisa que não se faz independente de nacionalidade mas nós falamos dos brasileiros porque nós somos brasileiros ficar escondendo aquilo que tem que ser dito isso é feio, gente, isso é feio entendeu? Agora, com certeza, milhares de pessoas já viram esse vídeo porque esse vídeo, ele já foi visto por milhares de pessoas eu pergunto para vocês depois vocês reclamam, né? de xenofobia depois vocês reclamam que os portugueses são isso são aquilo mas, gente, não dá, cara sinceramente, não dá eu falo por mim se fizer isso com o apartamento meu eu não alugaria mais nunca mais hoje, eu, para poder alugar o meu apartamento aqui em Portugal eu não alugo para brasileiro eu estou sendo sincero para vocês para mim, alugar com brasileiro só se for um brasileiro honesto que prove para mim que ele prove, entendeu? que ele prove que ele tem condições de pagar que ele prove que ele tem dinheiro e que ele é uma pessoa que vai cuidar bem do meu apartamento porque senão depois ele vai estragar meu apartamento vai embora e eu que vou ficar no prejuízo desculpa isso não tem nada a ver com nacionalidade isso não tem nada a ver com preconceito mas, infelizmente, muitos brasileiros chegam aqui eles não conseguem dar certo, tá? porque só mostram para vocês as pessoas que dão certo né? eu também mostro pessoas que dão certo eu também vou mostrar muitas pessoas aqui que deram certo mas, gente, a gente tem que mostrar também as coisas ruins que acontecem e eu acho que ninguém tem que dar dislike do vídeo e querer criticar fazer acontecer é a situação é o que está acontecendo ninguém está aqui querendo falar mal isso e aquilo é a realidade, gente nós que vivemos aqui que pagamos o pato depois dessa situação imagina você morar em outro país ser legalizado tentar alugar um apartamento e não conseguir porque quem não era legalizado né? foi, alugou e fez esse tipo de situação em nossa pessoa então, eu acho que isso não se trata de nacionalidade isso se trata que nós que vivemos aqui temos que mostrar a verdade e falar a verdade eu somente vou alugar um apartamento hoje para um brasileiro se fosse o meu apartamento se ele me provar realmente que ele tem condições não só financeira mas condições de cuidar condições de tomar cuidado com o bem com os móveis com tudo, tá, gente? o meu apartamento está alugado há sete meses para um português ele não tem nada a imobiliária foi essa semana lá fazer a vistoria porque ele está entregando eu estou voltando para o meu apartamento o apartamento está intacto do mesmo jeito não tem nada quebrado está tudo certinho tudo certinho entendeu? limpo os armários os eletros domésticos tudo ele não quebrou nada então, não vem com essa isso não se trata de nacionalidade isso se trata de comportamento e de educação que infelizmente esse brasileiro não teve tá, gente? não são todos mas eu acho que isso tem que servir de alerta para que você quando chegar aqui faça a sua parte faça direitinho limpe o apartamento entregue com as contas em dias se não tiver condição sabe? é conversa do senhorio mas não faça isso não faça isso porque isso é triste tá? é isso que eu acho não faça isso não faça isso não faça isso